Mãe Mostrou o seu luar Pra ver minha águia de ouro passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de maria O céu te abriu Mostrou o seu luar Pra ver minha águia de ouro passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de maria Mãe Divina, dona da terra Sentimento de amor é magia Abençoa esse carnaval Derrama a sua luz Sagrada em todos os vós Deusa Deusa do sol e da lua De faces marcantes Dama universal A água que é minha prece Rainha Clemente Teu fruto O rei salvador Chorou Tanta dor Mãe áfrica Onde for eu ser meu filho Em cada palmo de chão Iluminando o terreiro Da miscigenação Chorou Tanta dor Mãe áfrica Onde for eu ser meu filho Em cada palmo de chão Iluminando o terreiro Da miscigenação Sublime a paixão És majestosa Faz mais feliz o meu caminhar Por nós Vistei que o teu manco Vistei que o teu manco Amada patueira do Brasil Hoje a Pompeia É o que te pede perdão O céu se abriu Mostrou seu ar Pra ver minha águia de ouro passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de onde gente? É de Maria O céu se abriu Mostrou seu ar Pra ver minha águia de ouro passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria Mãe Divina, dona da terra Sentimento de amor é magia Abençoa este carnaval Se Deus quiser Legrama a sua luz Sagrada em todos nós Deusa Deusa do sol e da rua De faces marcantes Dama universal Amor Trago aqui a minha prece Rainha Clemente Teu fruto O rei salvador Chorou Chorou tanta dor Mãe África Almeas Pai Pra onde por esse Que és filho Sua bênção Seu ajeito Cada palmo de chão Iluminando o terreiro Da miscigenação Chorou tanta dor Mãe África Mãe África Pão de por esse Que és filho Em cada palmo de chão Iluminando o terreiro Da miscigenação Sublinha É majestosa Faz mais serviço O meu caminhar Nosso chefe de ar Estende o teu Amado a patueira Do Brasil Hoje a Pompeia Contando te pegue O céu se abriu Mostrou o seu ar Atene a águia de ouro Passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de onde? É de Maria O céu se abriu Mostrou o seu ar Seu ar Atene a águia de ouro Passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria O céu se abriu Mostrou o seu ar Pra ver minha águia de ouro Passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria O céu se abriu Mostrou o seu ar Pra ver minha águia de ouro Passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria O caminho da vitória O nosso azul e branco É de Maria O nosso azul e branco É de onde, gente? É de Maria